Olá, eu chamo-se Célia Matos Cruz, sou atual dirigente da equipa de handball feminino do Benfica e fui jogadora de handball do Benfica durante 11 anos. Comecei em juvenil, meu último ano juvenil, na equipa de júnior e no meu primeiro ano de júnior subi à equipa de sênior, onde ganhei o resto dos anos até terem acabado com o handball feminino. Tivemos vários campeonatos, fomos a várias competições europeias, nomeadamente com equipas como o Iber de Valência, que era de Espanha e como ganhei, que era de França e ganhámos várias estações de Portugal também. Portanto, tivemos um palmarês muito bom na nossa época como o handball feminino. Tínhamos equipas adversárias portuguesas, nomeadamente o Passo de Argos, tínhamos o Colégio de Gaia e o Almada também, em que mais tarde aparece a Madeira Sade, aliás, neste caso o Supósio de Madeira. Tal como eu, fui jogadora, tínhamos também a Ana Sobral, a Isabel Sobral como treinadora, a Marina Teixeira, que também foi jogadora, e tínhamos a Irana Ricos, que foi a nossa melhor guarda-redes a nível nacional. Todas nós fomos jogadoras do Benfica. A Marina e eu estivemos juntas nas seleções de formação, e depois nas seleções de género estive a Ana Isabel e a Irana. É muito grato voltarmos a ter novamente o handball feminino no Benfica, e gostaríamos que fosse para continuar durante muitos anos. Esperemos assim, esperemos. Obrigada.